Pessoal, deu problema na gravação, deu espaço, armazenamento cheio, mas foi isso, ele já tava extraindo aqui o cheiro do café, não sei onde que tinha parado, porque eu não tava olhando pra tela, tava só gravando assim, ó, não tava olhando. Então, tamo voltando aqui, mas o TikTok aqui nosso gravou no outro aqui, ó, quem quiser acompanhar também. Hum, bem forte, hein? É um café bem forte. Rapaz, joga um golinho pra mim aqui. Tá ótimo. Ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, na luz do sol, ó, rapaz, nem enxerga. Tem uns que vem aqui que parecem água de batata. Gostoso. Bão. Nossa, bom. Ó, ficou forte. Forte, saboroso, não precisa de açúcar. Olha isso, cara. Ó, mano, pode levar lá na mesa, ó. Ó, mano. Suave. 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 Nossa. Gostoso, suave. Dá pra apreciar o sabor mesmo, né, cara? Rapaz, que delícia. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Quem conhece café? Que delícia. É um cafezaço. É um, nossa, um cafezaço. Que delícia, hein? Agora imagina. Agora imagina, todo dia você tomando um cafezinho desse. A sua vida é muito mais gostosa, velho. Muito saudável. Aqui, vó. O senhor não vai tomar um pouquinho? Ah, chegou a mesma conversão que ele foi pra lá. Foi essa coisa. Ele é chato e enjoado. Ele foi cansado. Ah, às vezes ele foi, ele vai... O café do toador. Acho que ele tá lá. Que foi? Nada. O que que você tem? Cara, eu tô vendo esse negócio de travesseiro aqui. Tem bastante. Tá demais, ó. Olha, veja aí. Ah. E a... Ó, lá tem o cinco real pra você pegar. Você vai na missa amanhã, né? Eu vou. Ah, eu vou. Já tava separado. O meu cinco real? É. Ô, obrigado, vó. Pega lá. Tá bom. Obrigado, viu? Deus abençoe. O que que é isso? O que que é esse cinco reais? Tá. Pra que que é isso? Você vai comigo na missa amanhã? Eu vou. Então tá. Esse cinco real aí o homem que mandou você pra dar amanhã. Então. É pra mim... Eu já falei pra ele, é. Esse aí é seu. É pra mim dar na oferta? Eu vou. Eu vou. Esse cinco reais... Esse cinco reais aqui é pra mim dar na oferta? É. É. Ô, vô. Muito obrigado, vô. O senhor é uma bênção de Deus, viu? O senhor é maravilhoso. Maravilhoso. Eu te amo demais, viu, lindo? Não, mesmo. Já fez o café? Oi? Fez o café. Tá uma delícia. Tá uma delícia. Tá uma delícia, né? Tá uma delícia. Mas ficou gostoso. Experimenta. Experimenta o café, rapaz. Que gostoso, hein? Gostinho de café. Esse aqui é o café? Já tem açúcar? Não. Aqui é pro senhor colocar o açúcar, ó. Deixa eu pegar um copo pra você, peraí. Aqui, ó. O café dele é anilado. Açúcar. Isso aqui é caroço. Rapaz. Oi? Aí, põe um pouquinho aí. Um pouquinho. Pra experimentar. Aí. Ah, mas não é essa colherzinha pra mexer esse, seu moço. Deixa eu tirar de perto aqui, senão ele vai pôr a colherzinha lá dentro. Ah, com certeza. Olha. Olha, Lucas. Rapaz do céu, hein? Ai, meu Deus do céu. Olha, daqui a uns tempos eu vou lá pra Varginha, hein? Com certeza. Olha. Olha. Varginha. Agora a pouco ele tava com esse moço aqui, ele vai pra Bahia. É. Agora vai pra Varginha. Ah, né? Vai começar a viajar o Brasil aí, né? Isso. Vai pra lá. Vai conhecer. Que eu vou nunca conhecer, você vai conhecer. Que delícia. Que delícia. Eu fico imaginando lá, como é que não deve ser todo mundo tomando café do bom e do melhor. Não é? A galera que gosta do café, não é? Tem as exceções. Ah, eu vou pôr, vamos café. Tem café ruim também. Tem café, é. Não é só o café bom. Sim. Então, a gente tenta fazer o melhor. Porque lá é o berço do café, né? A região nossa. Hoje é o lugar, referência no Brasil de café. Então, a obrigação nossa é... Nossa. Mas que café, cara. E não desmerecendo as outras regiões, né? Claro. Claro, claro. Porque tem muitos cafés bons também. Sim, claro. Várias regiões. Mas lá é... É o polo. É. É o polo. É. É bom demais. Ó. Você tem café ou não, senhor? Ovô. Não quero. Ovô. Ovô. O que que você achou? Tá bom. Tá gostoso? Tá. É um dos melhores cafés do Brasil. Esse café aí é o melhor café do Brasil. E ó, não tem pra comprar. Não pode vender. É só de doação. De amigo pra amigo. É. Vem lá, ó. Diretamente do Lucas lá, ó. Daquele que... É doce? É. É desse? Isso. Ah, então por isso que tá bom. Olha só. Porque se ele põe a água, antes da água ferver, o pó na água, ficaria mais forte ainda. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Ele explicou. Esse café, ele é um café que não precisa ir o pó na água. Se vai o pó na água, ele fica muito mais forte. Aí ele fica forte mesmo. É um café bom. Tem que tomar cuidado. É, coloquei pó aí. Deu uma caprichada. Primeira vez, eu falei, não, vamos dar uma abusada pra nós sentir o gosto do bichão. Robusto, hein? Bem que você falou, encorpado, né? É, uma vez eu falei assim pra minha avó, um café incorporado. Falei assim, mas não tem espírito no café? Tem hora que nós mandamos aqui que, olha, te amo. Coisa linda. Gente, é isso aí. Obrigado a todos que participaram, que acompanharam aqui. Um baita de um café. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Ana, que vieram aqui. São mais de 500 quilômetros, né? De lá aqui. 400 quilômetros pra estar aqui. E servir pra gente um café inigualável, meu. Cara, o que a gente tá fazendo não tem preço, cara. Esse amor, esse carinho. E você, viu, ó. Show de bola. Aquela vez que você veio, depois que eu comprei do C, né? Falei assim, não, me manda aí 20 quilos. Você mandou uma caixona de café pra mim. Meu Deus do céu. E não foi o café bom, né? É, ainda não era o top dos tops que você tinha falado, né? Mas agora nós vamos mandar mais café bom pra você. Ô, meu, velho. A hora que eu vi o C, eu falei, ah, Lucas, eu trouxe cafézinho. Pra mim, né? Cara, até hoje, de tudo que passou aqui, o seu foi o quê? Mas é independente de qualquer coisa. Independente de café. Independente de tudo. Claro. Eu acho, assim, que o mais importante é a amizade. É a amizade que eu fiz com você. Claro, claro, é. Com a família, com o vovô. Com certeza. Então eu acho que a gente vai levar isso. É. Não, isso não tem... Independente de qualquer coisa. Não, qualquer dia eu vou lá encher o saco lá em Varginha também. Vou lá, Lucas. Aluga pensão, meu. Vou ficar uma semana aqui, meu. É. Pão de queijo. Quero as coisas boas. É. Obrigado, Lucas. É. Desde hoje, de manhã, na hora que eu tava saindo lá de casa, bate uma ansiedade, né? Falei, vou voltar lá no vovô Anés, vou voltar pra bater um papo com eles, né? Então eu acho muito importante isso, né? A gente vai levar isso da vida. É. E às vezes a gente não dá valor pra esses pequenos momentos, mas são os que fazem a diferença. Com certeza. Muitas pessoas queriam ter isso e não tem. E não tem. Né? Nós, assim, nós mineiros, nós somos muito hospitaleiros, né? Nós somos, assim, muito... Ah, eu acho que o povo mais hospitaleiro do Brasil é o de Minas, né? Vocês são mesmo, viu? Então a gente traz isso de tradição. Sim. Coisas lá de trás, então... E é a primeira vez que eu vim aqui, eu senti aqui na tua casa. É, porque tem muita gente escala, né? Que vai lá em Minas. Obrigado. Isso que é muito importante. Deus abençoe. Obrigado. De coração, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Não tem preço. Eu fui embora muito satisfeito aquele dia. Sim, demais. Aquele dia você ganhou pão de casa, não tinha? Aquele dia? Não. Tinha, que o Edmilson tava aqui. Ah, eu tava aqui. Tinha pão de casa. Isso. Hoje, de novo, você acertou a mão. Parece que nós sabemos que você vem. Ah, meu Deus do céu. Aí é Natal. Tchau. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal. É isso aí, meus amigos. Deixa o seu curtido, o seu comentário. E a gente vai aqui compartilhando cada momentinho com vocês, tentando transformar o dia, a vida de vocês aí do outro lado também. Beijo no coração de todo mundo, viu? Vão, me olha lá.